oi gente mais um episódio então de história do design e seguindo aqui no ar novo vamos começar a falar dos designers e artistas franceses e vamos começar estudando então pelo emil galê o emil ele nasce em 1846 lá em nancy ele não é parisiense e ele vai ser de uma família que está acostumado ali que trabalha com comércio e fabricação de objetos de vidro o pai dele é o charl galê e ele é um estudante ali de arte da fabricação artística ea mãe dele é a fani renemê ela é de uma família já de produtores de objetos de vidro e cristal e comerciantes desses objetos quando os dois se casam então o charl vai entrar para o negócio da família da mulher e aí o negócio vai se estruturar mais da forma que depois lá na frente vai repercutir no trabalho do emil o emil ele vai crescer nesse ambiente de produção industrial então da do negócio da família ele vai estudar até ali 1858 no lycée enrique pancarré ele vai partir pra weimar e lá ele não vai estudar fabricação de vidro não vai se especializar nisso ele vai querer estudar um outro ponto de interesse dele que é a fauna ea flora então em 1865 ele vai chegar em weimar para estudar fauna botânica minerologia e um pouco de filosofia ali junto com tudo isso como ele vai estudar minerologia ele vai estudar composições de materiais e vai acabar voltando para o vidro e aí como ele tinha crescido nesse ambiente já dos vidros ali da fabricação industrial quase como que um dom ele vai se interessar também pelo estudo de cerâmica ele vai estudar na faiança rue saint clement em 1871 ele vai lá para londres ele nessa época ele vai aprender inglês e tal mas ele vai principalmente para trabalhar no museu de kenston na área de botânica que é uma das grandes paixões do emil e como ele está envolvido já no negócio de produção industrial ele tem o hábito de frequentar essas exposições universais ali em londres ele vai ter mais contato ainda com as ideias do arts and crafts bem quando elas estão começando a ser aplicadas nas fábricas depois disso ele vai voltar lá pra nancy ele vai começar a se envolver mesmo no negócio da família ele começa a ir participando entendendo os negócios até que em 74 ele vai pegar para tocar a direção criativa da empresa e aí que ele vai começar a desenvolver o trabalho ea linguagem dele aplicar as técnicas que ele tinha estudado quando ele estava lá em weimar e criar uma coisa nova que é a linguagem própria e vai aproveitar também os negócios da família e vai investir numa produção de cerâmica própria então ele vai abrir uma faiança rio dele ele também vai trabalhar bastante com machetaria quando ele entra na direção criativa da empresa então ele vai aplicar também a paixão dele que é o estudo da botânica da natureza ele vai somar isso com as técnicas que ele já aprendeu lá em weimar com um pouco do que ele aprendeu de arts and crafts e aí vai criar a linguagem própria da empresa isso vai fazer com que ela começa a se destacar nas exposições universais e a ganhar alguns prêmios e aí com o tempo o próprio trabalho do emig galê vai ser separado da empresa como artista e vai começar a aparecer e ele vai começar a ganhar muito prêmio e fazer muita exposição um fato curioso é que essa carreira vai fazer essa ascensão ali a partir dos anos 80 eles vão ganhar cada vez mais reconhecimento nas exposições universais o emílio vai ser mais convidado a fazer mais exposições individuais e o que vai acontecer é que ele vai progredindo crescendo crescendo só que em 1904 ele vai ficar doente vai acabar vindo a falecer então ele vai terminar a carreira bem no topo da produção a gente não tem aquela história do criar a linguagem até a linguagem cair em declínio e entrar outra ele acaba sendo interrompido no meio do caminho mas falando em a linguagem vão ver então os produtos dele então como eu falei a gente vai dividir o trabalho do emílio em três partes que têm a ver com três técnicas a cerâmica a vidraçaria ea machetaria na cerâmica ele vai se focar principalmente em objetos de mesa objetos decorativos esses objetos menores a gente vai ver que ele está trabalhando formas mais rebuscadas são formas mais ornamentais que fazem parte já da composição da forma do objeto então esses ornamentos estão ligados à função mas também tem uma camada que é o desenvolvimento desses padrões desses desenhos que também são mais ornamentais e tem a ver com essas formas bem orgânicas então aqui a gente vai ter bastante a representação daqueles temas naturais que ele queria que são alguns temas marinhos principalmente a botânica e aí a gente vê essas formas botânicas dando tanto a função dos objetos quanto fazendo esses desenhos esses padrões a gente vê também que apesar dessas formas serem rebuscadas e tudo ele tem uma preocupação de produção aqui então a gente tem duas a três cores só por peça a gente não tem painéis muito específicos peças únicas pintadas aqui ele está trabalhando uma repetição né numa reprodução que é a idéia do design e aí eu quero pular da cerâmica para machetaria porque o trabalho de vidro é talvez o mais impressionante eu quero deixar final então machetaria para quem não sabe o que é machetaria vou dar uma explicação rápida machetaria quando você faz uma colagem com lâminas de madeira então a gente vai pensar nas lâminas como se fossem papéis de algumas coisas a gente faz o desenho nessa lâmina faz os recortes e aí aplica sobre uma outra madeira e aí a gente vai compondo fazendo esse quebra cabeça e aí aqui na machetaria a gente vê os mesmos temas basicamente que são sistemas naturais essas formas ornamentais orgânicas que ele vai tirar de flores de alguns insetos e vai transformar em partes funcionais do objeto e além dessas formas elas já serem as partes que dão função para o objeto tipo a perna da cadeira a perna da cama ele vai adicionar esse trabalho de machetaria em cima que vai ajudar a construir ainda mais essas formas vai evidenciar ainda mais essas formas orgânicas eu gosto bastante desse exemplo dessa cama aqui que a gente vê os pés dela ali já vem orgânico e aí dentro ainda tem esse segundo desenho que vai reforçar esses arcos que estão sendo criados e aí a gente pode passar então para o que para mim é o trabalho mais impressionante dele que é o trabalho com vidro aqui no trabalho com vidro a gente vai ver que ele vai desenvolver e aprimorar uma técnica que é misturar dois tipos de vidro ele não vai criar mas ele vai desenvolver isso num primor técnico muito absurdo assim a gente vai ver que ele vai trabalhar com dois vidros opacos por exemplo criando desenhos ou um vidro transparente e um vidro opaco por cima ou o contrário ele vai criar os desenhos a partir dessa combinação de materiais e aí a gente pode pensar um pouco abstrato assim que essa combinação de materiais para criar desenhos tem a ver um pouco com a racionalidade da criação não preciso ir lá e pintar o vidro eu posso colocar um outro vidro de uma outra cor e aí a gente vai ver uma repetição desse padrão que ele criou que é as formas externas do vaso as formas mais funcionais diretamente funcionais elas já vão ser orgânica elas já vão trazer essas formas tiradas de algum elemento da natureza que ele trabalhou a partir daí e aí para reforçar ainda mais essa ideia ele vai aplicar essa segunda camada de vidro que vai vir com vidro com cor um vidro opaco um vidro brilhante que ele vai aplicar o desenho o desenho aqui também vai ser um um desenho tridimensional então vai ser uma outra camada de forma orgânica por cima e só para ficar claro aqui quando eu tô falando por cima nesse caso não tem a vida ela tá em cima da outra camada às vezes elas estão juntas no mesmo nível de camada quis dizer por cima na ideia da composição do desenho então você tem um desenho básico e um desenho por cima e aí no vidro ele vai testar inúmeras cores vai testar algumas técnicas vai se aprimorar bastante no sopro que é uma técnica bem difícil de escalonar porque as peças vão sair sempre com alguma característica mais individual pelo processo artesanal mas ainda assim ele vai criar algumas escalas algumas linhas então só pra gente sintetizar a linguagem do emil galê que ele vai fazer ele vai criar essas formas já orgânicas e o ornamento essa parte não funcional essa parte decorativa já vai fazer parte dessa criação então ele vem com uma forma funcional orgânica e uma decoração que compõe essa parte funcional sempre inspirado nas formas da natureza e essa linguagem que ele criou ela vai se repetir bastante aqui ao longo do ar novo então vou falar muito de natureza formas orgânicas a mistura do ornamento da decoração com as formas funcionais e esse foi o vídeo sobre o trabalho do emi galê se vocês gostaram se inscreve aqui no canal pra ver os próximos vídeos de história do design aproveita a área de comentários pra gente conversar sobre o trabalho então alguma coisa que não ficou clara alguma coisa que vocês acharam gostaram mais ou gostaram menos do trabalho manda aqui embaixo curte e compartilha e pra ver o meu trabalho como designer me segue lá no instagram e a gente se vê em breve por aqui